Se liga o Marcos da Suat, surtadíssimo, dizendo que sua vida será ceifada pelo governo Lula? Se liga as ideias do cara, vai vendo. Tá fora de si. Marca data, dia e horário, que vocês vão ver que isso vão tentar fazer. Mas dane-se, dane-se, eu não sou político de carreira. Então, eu tô cumprindo a missão aqui. E se ceifarem minha vida, podem investigar que vocês vão chegar no governo que está no poder hoje. Que foi através deles que minha vida foi ceifada. Ah, mas parece que foi um suicídio. Não. Falsificaram a minha certidão de óbito. Pode ter certeza disso. Ah, mas foi um assalto seguido de morte. Não. Foi execução. Não. Pode anotar isso, tá, gente? Eu não vou morrer de suicídio, que eu não sou louco, de deixar minha filha órfã por medo. Eu não vou fazer nada pra perder minha vida por conta de um relógio, uma carteira. Apesar de eu andar armado, eu ter um porte. Então, se eu morrer, é porque me mataram. Pode anotar isso daí, tá? As ideias! Marcos Duval, quero dados. Tem dado? Tem dado em casa? Aliás, você tem dados, Marcos Duval? Porque isso me leva a uma seguinte reflexão. E aí você responde aí nos comentários, por favor, também. Das duas, uma. Ou ele tá acusando, previamente, um governo que tem seus membros de cometer um crime. Aí eu queria entender os dados que ele traz pra isso. Ou ele anda fazendo coisa muito esquisita, hein, meu? E já tá o quê? Planejando álibi? Ou então, deve tá mexendo com os negócios, quer jogar a culpa. Sabe assim, despachar o presunto no outro lado do bairro? Hum, estranho. Alô, Flavio Dino? É isso, deixa o seu like, certo? Faça o L imediatamente, porque a extrema-direita está maluca. E a gente sabe que a tendência é piorar, porque quanto mais o governo continuar somando pra realidade do povo brasileiro de verdade, aquele lá que tá de sol a sol, de dia a dia, certo? Mas essa galera vai ficar, como diz nossa querida Luane aqui do canal, barata voa. Faz o L, L de like, L de lula. Esse aqui é o canal Thalita Cabral. Comigo, Thalita Cabral TV. Ou, enfim, o inverso. Cultura, música e entretenimento. E um pouquinho de política, considere tornar-se membro, membra. Deixa aí um super chat, um valeu demais, um super sticker. Ou então, apoia-se, aponta a câmera, faz um pix. É isso, mas o like é de graça e não vai lhe cair um dedo. Belezura? É isso, gente. Deixa aí nos comentários o que você diria para o Marcos Duval. Marcos da SWAT. Os Duval da SWAT. Enfim. Essa galera é tudo farinha do mesmo saco. Fui! Se a gente come só feijão puro, 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 curtindo e também pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Thalita Cabral, cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política.